Oi pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael Santos e eu estou aqui com a Magalu, com a Tom e com a Infinity Pay, as três melhores empresas de máquina de cartão em relação às suas taxas de transações. Mas quais tem numericamente as menores taxas? Qual delas tem a melhor garantia, o melhor atendimento, o melhor conjunto de modo geral? É exatamente isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vamos nessa! A gente sabe que taxas de transações é o único ponto que tira dinheiro do nosso bolso. É por isso que eu estou trazendo esse vídeo para você. A Magalu atualizou suas taxas agora em janeiro de 2023. A Tom atualizou suas taxas em dezembro de 2022. E a Infinity Pay atualizou suas taxas também agora em janeiro. Eu falo agora em janeiro porque eu estou gravando esse vídeo no dia 5 de janeiro de 2023. Portanto, um vídeo bem atualizado para você. Eu vou começar pontuando o débito de cada uma delas, depois o crédito à vista e também todo o parcelamento para você poder entender as diferenças. Mas para ficar mais claro para você, eu vou colocar todo o gráfico na tela para você ir acompanhando comigo. Beleza? Gráfico na tela, vamos lá. Pode perceber que nós estamos com a Magalu, Tom e Infinity Pay no gráfico para você acompanhar. Eu vou começar pontuando o débito. Na Magalu, o débito é 1.89. Com a Tom, o débito fica por 1.39. Lembrando que com a Tom, eu estou me referindo ao melhor formato de taxas da Tom, que é o Black Tom. E com a Infinity Pay, o débito fica por 1.38. Perceba que a diferença é mínima entre Tom e a Infinity Pay, mas a Infinity Pay abre vantagem em relação ao débito. Todos os recebimentos que eu vou me referir aqui, no débito, é em um dia útil. E o crédito com a Magalu, você recebe em dois dias úteis. Com a Tom, você recebe em um dia útil. E com a Infinity Pay, você também recebe em um dia útil. Vamos aos números do crédito agora. Crédito à vista com a Magalu fica por 3.99, com a Tom 3.20 e com a Infinity Pay 3.16. Portanto, crédito à vista, ponto para a Infinity Pay novamente. O crédito em duas vezes com a Magalu fica por 4.79, com a Tom 4.62 e com a Infinity Pay 5.40. O crédito em duas vezes, a melhor condição fica com a Tom aqui, viu? O crédito em três vezes com a Magalu fica por 5.59, com a Tom 5.48 e com a Infinity Pay 6.13. Mais um ponto para a Tom aqui, no parcelamento dessa vez, em três vezes. O parcelamento em quatro vezes, com a Magalu fica por 6.39, com a Tom fica por 6.34 e com a Infinity Pay 6.68. Portanto, mais um ponto aqui para a Tom no que se refere ao parcelamento. Em cinco vezes, a taxa com a Magalu é 7.19, com a Tom é 7.20 e com a Infinity Pay fica por 7.58. O primeiro ponto da Magalu em relação às taxas. Em seis vezes, a taxa com a Magalu é 7.99, com a Tom é 8.06 e com a Infinity Pay fica por 8.29. Portanto, mais um ponto no parcelamento para a Magalu. Sete vezes, a taxa fica por 8.79 com a Magalu, com a Tom fica por 8.52 e com a Infinity Pay fica por 9%. Portanto, mais um ponto para a Magalu no parcelamento. Oito vezes, a taxa com a Magalu fica por 9.59, com a Tom fica por 9.78 e com a Infinity Pay 9.70. Portanto, mais um ponto para a Magalu no parcelamento. Nove vezes, a Magalu fica por 10.39, a Tom fica por 10.63 e a Infinity Pay fica com os mesmos números da Magalu no parcelado em nove vezes. Perceba, 10.39 também. Em dez vezes, com a Magalu 11.19, com a Tom 11.49 e com a Infinity Pay 11.07. Portanto, ponto para a Infinity Pay no parcelamento. Onze vezes, com a Magalu fica por 11.99, com a Tom fica 12.35 e com a Infinity Pay fica 11.75. Portanto, mais um ponto para a Infinity Pay no parcelamento. Doze vezes, com a Magalu fica por 12.79, com a Tom fica por 12.99 e com a Infinity Pay fica por 12.41. Portanto, mais um ponto para a Infinity Pay. Pode perceber, a Infinity Pay pontuou no crédito à vista, no crédito parcelado em 12 vezes, em 11 vezes e também em 10 vezes, além do débito. Portanto, a Infinity Pay abre cinco pontos de vantagem em relação às taxas. É bastante número para conferir, né? Mas eu quis trazer para você nesse formato, pessoal, para vocês entenderem de forma bem clara todos os números de cada uma dessas empresas aqui, para você poder fazer a melhor escolha possível para o seu negócio. Mas não termina por aqui. Ainda tem mais alguns minutos de vídeo muito importante para você. Eu vou fazer alguns levantamentos aqui também sobre a Tom, sobre a Magalu, sobre a Infinity Pay, além das taxas. Numericamente falando, quem ganhou esse comparativo de taxas aqui foi a Infinity Pay. Débito, crédito à vista, crédito parcelado em 12 vezes, em 11 vezes e também em 10 vezes. Ela abre a melhor condição do mercado. Mas tem alguns complementos que eu preciso te falar. Então, assim, pontualmente falando, a Infinity Pay tem em primeiro lugar aqui em relação às taxas. Em segundo lugar ficou a Magalu no que se refere ao parcelamento. Ela abre mais vantagens do que propriamente a Tom, mas é importante você acompanhar a reflexão que eu vou fazer aqui com você. Porque, embora a Infinity Pay tenha ganhado em primeiro lugar, a Infinity Pay tem algumas desvantagens que eu preciso te falar também. Primeira desvantagem, apenas um ano de garantia. Segunda desvantagem, só aceita CNPJ. Terceira desvantagem, não tem telefone para atendimento. Você vai depender do atendimento do chat do aplicativo ou do e-mail, caso você precise de um suporte com a empresa. Eu falo que não é o melhor atendimento do mercado, mas também não é o pior. Mas é um ponto que eu preciso destacar para você. Agora, com a Magalu e com a Tom, você tem empresas que aceitam CPF e CNPJ para usar as máquinas de cartões, entendeu? Então, só para ficar claro para você, numericamente falando das taxas, a Infinity Pay fica em primeiro lugar, a Magalu fica em segundo lugar e a Tom em terceiro. Pô, Rafael, a Tom em terceiro, eu já vou te falar de campanhas de incentivo de cada uma delas também. O que é campanha de incentivo, Rafael? É para usuários novos, que nunca utilizou nenhuma dessas empresas aqui, você tem alguns benefícios adicionais aqui. Mas, Rafael, por que a Magalu ganha da Tom no parcelamento? Porque a Magalu tem a melhor condição no parcelado em 3, 4, 5, 6 e 7 vezes do que a Tom. É pequena a diferença, mas eu preciso ser justo com os números. O recebimento com a Magalu é em dois dias úteis com as vendas no crédito. Com a Tom e com a Infinity Pay, o recebimento é em um dia. E, aliás, a Infinity Pay está se movimentando para pagar no mesmo dia. Eu acredito que nos próximos meses a gente vai ter a atualização da Infinity Pay. Aliás, a Infinity Pay está fazendo um excelente trabalho. Está inaugurando a conta digital, o cartão da conta digital, a máquina de cartão de forma completa para você, que é a Infinity Black Smart, é uma máquina completaça, conforme você vai ver daqui a pouco, que eu também vou fazer uma apresentação para você entender quais são as formas de recebimento de cada uma, tá? Bom, então você já sabe quais tem as menores taxas. Infinity Pay, Magalu e Tom. No débito, especificamente no débito, é Infinity Pay, Tom e Magalu. A Magalu abre vantagem no parcelamento em relação a Tom, só para ficar claro para você. Agora, deixa eu te falar do conjunto. Qual tem o melhor conjunto? A Infinity Pay tem muitas vantagens, conforme você está vendo aqui. As menores taxas do mercado, o leitor mais completo do mercado, mas ela peca em garantia, ela peca também no atendimento. Quando eu falo peca, quer dizer que não é o melhor do mercado, mas também não é ruim. Eu só estou comparando aqui com empresas que são muito boas também, viu? Vamos falar do atendimento e da garantia Magalu. A Magalu tem dois anos de garantia, todos os três modelos de máquina, e ela tem quatro canais de atendimento que te atendem todos os dias das oito da manhã às oito horas da noite. Ela atende por e-mail, pelo WhatsApp, pelo chat do aplicativo e também por telefone. Todos os canais de atendimento da Magalu estarão aqui na descrição do vídeo para você. A Tom também te atende em quatro canais de atendimento, telefone, e-mail, WhatsApp e o chat do aplicativo, só que ao invés de ser das oito às oito, ela atende 24 horas por dia, todos os dias da semana. E olha a variedade de leitor, gente. A Tom não está para brincadeira mesmo. Ela vem com o pé na porta em 2023, ela já vem fazendo isso em 2022. A empresa que, na minha concepção, é que mais se destacou no mercado foi a Tom. Embora a Infinity Pay tenha condições melhores, a Tom vem para lamber o mercado. CPF e CNPJ, assim como a Magalu também. A Magalu tem um marketplace muito forte, mas a Tom tem uma campanha melhor de modo geral. Por que, Rafael? Olha só, a Tom é a única empresa aqui que tem troca de titularidade, que você pode passar a máquina para outra pessoa poder utilizar. Com a Infinity Pay você fica preso com a máquina, pelo menos até o momento. Você ainda não tem a possibilidade de passar a máquina para outro usuário. E com a Magalu ainda não é possível também. Você está entendendo? É um benefício que só a Tom te oferece, pelo menos até o momento. O que mais só a Tom me oferece, Rafael? Só a Tom te oferece garantia vitalícia, que é uma garantia que se estende ao longo do tempo. Não é de dois anos, não é de um ano, sem prazo de validade. É excelente. Campanha de devolução. O que é campanha de devolução, Rafael? Se você não for mais utilizar as máquinas da Tom, a Tom recompra a máquina de você. Em média, ela paga dois terços do valor que você haver pago pela máquina, entendeu? Um baita negócio, não é? Então você tem três pontos adicionais aqui com a Tom. É essa chamada que eu queria fazer para você. Porque embora numericamente a Tom não tenha as melhores condições, comparado com a Infinity Pay e com a Magalu, ela tem o melhor conjunto do mercado. E olha, se for para me recomendar por conta do conjunto, eu recomendo a Tom para você. Numericamente, você já sabe que a Infinity Pay tem as melhores condições em taxas. Mas a Tom tem o melhor conjunto. Vamos supor que você precise de uma garantia. Depois de dois anos, três anos, é só a Tom que te oferece. Vamos supor que você precise falar com a empresa. A Tom tem quatro canais de atendimento que te atendem 24 horas por dia. Eu não estou puxando para a Tom, mas a verdade tem que ser dita. A Tom tem o melhor conjunto do que a Infinity Pay e também do que a Magalu. Embora eu admire muito o que a Infinity Pay vem fazendo pelo mercado e a Magalu também, eu não posso deixar de pontuar a Tom como o melhor conjunto de empresa de máquina de cartão. Com a Tom, a gente tem um cupom de 10% de desconto. Com a Infinity Pay, a gente tem R$50 de desconto. E com a Magalu, infelizmente, até o momento de gravação, a gente só tem o link de compra. A Magalu ainda não disponibilizou nenhum cupom de desconto para a gente. Eu penso que isso vai acontecer em breve, mas até o momento de gravação é somente o link de compra aqui das máquinas Magalu. Se você quer vender parcelado, pô, tem um ticket alto, Rafael. Vendo iPhone, vendo tablet, vendo produtos com ticket alto, a Magalu para o parcelamento, ela tem ótimas condições, só perdendo para a Infinity Pay, conforme você viu aqui, entendeu? Rafael, quais delas tem conta digital? A Infinity Pay está inaugurando a conta digital. A Infinity Pay já tem licença do Banco Central para atuar no segmento como banco também. É mais uma licença que ela acabou de adquirir. Mas ainda está subindo para o sistema, ou seja, não vai ser tão rápido assim para você ter acesso à conta digital de forma completa da Infinity Pay. Falo isso porque eu estou gravando esse vídeo em janeiro de 2023. Se você estiver vendo esse vídeo lá em dezembro, de repente até 2024 já, com certeza já vai estar muito mais facilitado para você poder ter acesso à conta digital de forma completa aqui com a Infinity Pay. A Tom está se movimentando para lançar uma conta digital completa também, porque todos esses detalhes que eu estou te falando, conta digital, máquina de cartão, tudo tem que ter licença do Banco Central. A Magalu, a Tom, a Infinity Pay já tem licença do Banco Central para poder atuar como empresa de adquirência, empresa de máquina de cartão. Aí elas precisam de mais uma licença para poder atuar como conta digital. É exatamente isso que a Tom está fazendo agora, é exatamente isso que a Magalu está se movimentando e é exatamente isso que a Infinity Pay já fez, que ela acabou de lançar recentemente, nos últimos dias aqui, a conta digital Infinity Pay, você entendeu? Agora eu vou te falar de campanhas de incentivo para novos usuários que nunca utilizou nenhuma das três empresas aqui. Qual eu tenho mais benefício, Rafael? Com a Infinity Pay, se você vender nos dois primeiros meses R$19 mil cada mês, você tem isenção do preço da máquina. Ou seja, a Infinity Pay te devolve o preço que você tiver pago pela máquina. Que, aliás, é um preço bem baixo, viu? A Infinity Pay tem um leitor muito completo e tem preços muito atraentes, portanto, já é uma boa opção pelo preço e pelo leitor que ela te oferece. Então, essa é a campanha da Infinity Pay. E com a Magalu, Rafael? Com a Magalu você mantém propriamente uma campanha de incentivo para novos usuários. As taxas Magalu é válida para novos usuários, para usuários que já estão há muito tempo usando também. Mas tem um detalhe, um diferencial aqui na Magalu. A Magalu você pode vender no crédito parcelado sem antecipação. O que isso quer dizer, Rafael? Quer dizer que se você vender uma venda, vamos supor aqui, em três vezes, você também vai receber em três parcelas. Mas nesse formato a taxa é infinitamente menor. Perceba, vendas de uma vez até 12 vezes, sem antecipação, você paga uma taxa de 2,99. Com isso, a Magalu se posiciona com a menor taxa no mercado no parcelamento, sem antecipação. Porque pouquíssimas pessoas sabem, mas existe essa modalidade de venda. Se você não está preocupado em receber tudo de uma vez, você tem essa opção só com a Magalu. Com a Infinity Pay e com a Tom, você não tem essa possibilidade de vender sem antecipação, pelo menos até o momento, entendeu? Então, esse é o diferencial Magalu. O diferencial da Tom é que no momento que eu estou gravando esse vídeo para você, está rolando a campanha Black Friday Tom. E essa campanha é uma campanha de incentivo para novos usuários. Taxa de 0,99 no débito e no crédito à vista, e no parcelado em 12 vezes, está 9,99. Mas é uma campanha de incentivo para novos usuários até esse novo usuário atingir 5 mil reais em vendas ou durante os 30 primeiros dias de utilização da máquina. Passado esse período, aplica-se as taxas Black Tom, que é as taxas que eu falei aqui para você no comparativo, mas eu vou falar de novo, caso você tenha ficado perdido aí. O débito 1,39, crédito à vista 3,20 e o parcelado em 12 vezes, fica por 12,99. As taxas Black Tom, que é as melhores taxas da Tom. E para você poder desfrutar do Black Friday Tom, você precisa adquirir a máquina no formato Black Tom. Link para compra com 10% de desconto aqui de todos os modelos da Tom. Eu já te falei dos benefícios iniciais, tanto da Infinity Pay quanto da Magalu e também da Tom. Agora eu vou te apresentar os modelos de leitores aqui para você poder entender o que é o que. Vou começar com a Magalu. Eu estou aqui com o modelo D200, mas a Magalu fez a atualização, tá? Agora o modelo de entrada na Magalu é o mesmo modelo que a Tom está utilizando como modelo intermediário, que é a D195, tá? Eu estou aqui com a D200 porque é um pouco mais antiga. Houve essa atualização. Então vamos lá. O modelo de entrada na Magalu vem com chip de internet 3G, aceita conexão por Wi-Fi, aceita cartões com chip, sensor de aproximação e tarja magnética, a máquina sem divisor e tem uma duração de bateria estimada de 12 horas de duração. O mesmo se aplica para a Magalu Super em relação à sua bateria, tá? Ela tem uma duração estimada em 12 horas ou 250 transações. A máquina vem com chip de internet 3G, aceita conexão por Wi-Fi, ela sem divisor, tem relatório de vendas na tela da máquina, ela vem com bobina de papéis e também carregador, o que também vem na Magalu Smart, que é a máquina mais completa da Magalu. O diferencial da Magalu Smart é que ela é a única da Magalu que aceita cartões de débito, crédito e também PIX, pagamentos PIX na tela da máquina. Além disso, ela também vem com bobina de papéis, vem cabo de carregamento, ela inteira toca na tela, ela tem a melhor duração de bateria das máquinas Magalu em média 14 horas ou 350 transações em média, tá? E vem com chip de internet 4G, que dá um diferencial enorme para as vendas. Deixa eu dar uma pausa aqui para te falar sobre as máquinas que aceitam pagamento PIX aqui. A Infinity Pay aceita pagamento PIX com taxa zero. A Magalu, apenas o modelo mais completo, aceita também pagamento PIX. A Tom, até o momento que eu gravo esse vídeo para você, ainda não está aceitando pagamento PIX na tela da máquina, mas está subindo para o sistema, pelo menos isso foi o que a Tom disse, atualização PIX para receber pagamentos PIX aqui na tela da máquina. E assim que isso acontecer, eu trago um vídeo novo para você aqui em relação ao pagamento PIX com as máquinas Tom. Agora eu vou te falar da máquina da Infinity Pay, a Infinity Black Smart, é a máquina mais completa do mercado, viu? Ela aceita chip 4G, aceita conexão por Wi-Fi, a máquina é inteira toca na tela, ela tem o melhor desempenho de bateria do segmento, em média 15 horas de duração, ela vem equipada com cabo de carregamento, teclado de acessibilidade, bobinas de papéis extra, e ela tem todo o gerenciamento de vendas na tela da máquina, além de aceitar cartões de débito, crédito e também pagamento por PIX, e a máquina também aceita cartões com chip, sensor de aproximação e tarja magnética. Agora, as máquinas da Tom, a Tom é a empresa que mais tem variante de máquina de cartão, viu? Eu estou aqui com os 4 principais modelos, mas na Tom T3, que você está vendo aqui, que é S920, você pode receber outras 4 variantes, tá? Que é a MP35P, é a D230, a Q60, a Q92 ou a S920. Todas elas se assemelham, tá? Se você não receber a S920, você não vai ter nenhuma desvantagem, porque elas se assemelham nas configurações, ok? Tom T3, vamos lá. S920, ela vem com chip de internet 3G, aceita conexão por Wi-Fi, a máquina tem o teclado físico, mas também a toca na tela, tem relatório de vendas na tela da máquina, ela aceita cartões com chip, sensor de aproximação, tarja magnética, ela vem com cabo de carregamento e também com bobinas de papéis extra e essa é a Tom T3, a máquina mais completa da Tom, viu? Tem também a Tom T2, essa aqui é o modelo intermediário, ela vem com chip de internet 3G, aceita conexão por Wi-Fi, a máquina tem relatório de vendas na tela da máquina, aceita cartões com chip, sensor de aproximação e tarja magnética e assim como a Tom T3, a Tom T2 tem uma média de duração de bateria estimado em 12 horas de duração. A Tom tem um chip e também uma máquina intermediária, tá? Mas ela vem com chip de internet 2G, aceita conexão por Wi-Fi, ela tem relatório de vendas na tela da máquina, aceita cartões com chip e também cartões com sensor de aproximação. Ela também vem com cabo de carregamento e plug de tomada. A máquina de entrada na Tom é a Tom T1, esse aqui é o modelo D175BT, ela vem com cabo de carregamento, não vem com plug de tomada porque é a máquina de entrada, ela acende o visor, que é uma demanda que muitas pessoas queriam que isso acontecesse, ela tem o melhor desempenho de bateria na Tom. E quando eu falo isso, eu quero dizer que a Tom T1 é uma máquina que não precisa ficar ligada, você liga a máquina para fazer a venda e já desliga, é a única aqui que depende do aplicativo da Tom, tá? Se você quiser entender os detalhes completos de qualquer uma das máquinas da Tom, da Magalu ou da Infinity Pay, eu já tenho um vídeo gravado para você de forma individual de cada uma delas, tá? E se você quiser assistir, eu vou deixar os vídeos aqui no card para você poder ter acesso. Olha, esse é o top 3 com as menores taxas, o mais completo que eu já fiz aqui para você, que é para você poder entender todos os detalhes, fazer a melhor escolha possível para o seu negócio e não ficar com nenhuma dúvida. Mas se ainda assim você ficou com alguma dúvida que não foi mencionada aqui no vídeo, eu vou deixar aqui no código QR o meu contato de WhatsApp, vou deixar aqui no rodapé do vídeo e também na descrição do vídeo para você poder me chamar, que é só assim para eu poder te auxiliar e poder te ajudar a fazer uma boa escolha aí para o seu negócio. Máquina de cartão a gente não compra com emoção, a gente compra com bastante raciocínio, com bastante pesquisa para poder fazer uma boa escolha, entendeu? Que é exatamente isso que esse vídeo sugere para você. Então eu espero que tenha ficado claro para você. Eu só vou reprisar aqui para ficar ainda mais nítido na nossa memória. A Infinity Pay tem as melhores condições em taxas de 2023, tanto no débito quanto no crédito à vista e também no parcelado. A Magalu tem as melhores taxas no parcelamento, de duas até sete vezes. E a Tom, além de ter excelentes taxas também, ela tem o melhor conjunto do mercado. Garantia, atendimento ao cliente, troca de titularidade, campanha de devolução. Então assim, essa escolha é sua. Mas se fosse para me tirar uma dica, numericamente falando, se você tem CNPJ, a Infinity Pay sem medo de errar. Se você quer o melhor conjunto, cara, a Tom tem o melhor conjunto para você. E olha, eu já tenho falado isso há vários e vários vídeos, porque de fato a Tom tem apresentado boas condições aos seus usuários. Eu espero que tenha ficado claro para você. Como eu disse, se ficou com dúvida, o meu WhatsApp está à sua disposição. E eu fico muito feliz por você ter acompanhado esse vídeo até o final. É sinal que você se interessa em pagar menos taxas, em entender as condições das empresas. E quero te dizer o seguinte, nos próximos meses, nós vamos lançar vídeos novos como esse aqui, para te deixar sempre bem informado sobre tudo o que está acontecendo no segmento. Então, o que eu peço para você, se você ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal, para você poder acompanhar todos os detalhes e poder estar sempre bem informado em relação a tudo o que está acontecendo aqui no segmento de máquina de cartão. Um grande abraço para você. Eu espero muito poder te ver no próximo vídeo. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Negri